É aleleta né fi Ai papi Movimento 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 Tchutchuca Tchutchuca Desce que desce com a bunda Ai papi Canadiens va movimentando Cabuta Kikano Canadiens va movimentando Cabuta Kikano É alec tamadano Bota mano e joelinho Bebe, mi chama assim Ai papi Bebe, mi cham Bebe, mi cham É a leleta, né, fi? Ai, papi Obre minha cor Obre minha cor Obre minha cor Obre minha cor Tchutchuca, tchutchuca Desce que desce, cabuta Desce que desce, cabuta Ai, papi Canadinha vai movimentando Cabuta picando Canadinha vai movimentando Cabuta picando Obre minha cor Obre minha cor Bota a mão no joelhinho Ai, papi Obre minha cor Obre minha cor O Vem Anta O Vem Anta O Vem Anta O Vem Anta O Vem Anta